Realmente assusta, os crimes em Andradas cresceram e a população espera uma resposta. A morte do Sr. Noé apareceu de Pontes de 60 anos no bairro Córrego Fundo. Aconteceu quatro meses depois que o filho e a neta perderam a vida após serem atingidos por cheiros dentro da própria casa. De acordo com a polícia, no caso de Noé, a suspeita é que ele tenha sido atingido por golpes na cabeça. Em menos de 48 horas, no Jardim Bela Vista, José Roberto Maximiano, de 47 anos, foi atingido por tiros e os autores roubaram a morte. A polícia civil realiza as investigações e busca encontrar os responsáveis pelos dois latrocínios. Enquanto isso, os andradenses clamam por mais segurança. O deputado Dalmo Ribeiro falou sobre o assunto durante a reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quinta-feira. Ele pediu o apoio do governador e quer melhorias para evitar que situações como estas não se repitam. E neste momento eu faço com muita atenção ao governo do Estado. E volto ao olhar a minha querida Andradas, quando fizemos o requerimento de nossa autoria, uma audiência pública na cidade de Andradas com mais de mil pessoas. Quando lá fomos buscar a melhor segurança possível para o município. Nós temos esta semana dois homicídios e principalmente com latrocínios. Toda semana nós estamos vendo Andradas nas folhas policiais, através de assassinatos, de assaltos, de furtos, de homicídios. Já reclamamos inúmeras vezes. Já solicitamos a polícia militar, a polícia civil, o aumento inclusive de efetivos. Estamos buscando a transformação em companhia independente. Mas lamentavelmente o governo não tem nos ouvido. Falta policiamento. Nós não temos efetivamente o número suficiente para atender, para garantirem a segurança. Quero pedir ao comando-geral da polícia, comandante-geral da nossa polícia, a nossa defesa social, ao próprio governador, que olhe por nós, que olhe pela nossa região. Estamos praticamente dentro do cinturão de segurança. Município de Andradas hoje que tem um índice de desenvolvimento extraordinário pelo seu povo, pelas suas indústrias. Vizinho do Estado de São Paulo, a criminalidade cada dia vem aumentando. Então eu quero renovar o nosso apelo, fazemos questão mesmo que o governo nos ouça e que faça uma força tarefa ao nosso município de Andradas, à nossa região, para que isso não venha a ocorrer mais.